e estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo e vamos iniciar mais uma live boa noite o Instagram está chamando os seguidores boa noite bom dia boa tarde para quem for assistir a live em outro horário pessoal vai chegando a Maria Juju já está aí CGMS licitar sou Marcelo Rayane do time de licitar obrigada vão chegando aí pessoal Souza Mishimura boa noite boa noite a todos vamos iniciar mais uma live chegou né Rayane querida minha conterrânea vamos chegando hoje temos um convidado ilustre o Eder do Prolicitação e ele acabou de entrar aí vamos mandando aviãozinhos o Eder manda aviãozinho aí Rayane vou mandar aqui uns aviãozinhos enquanto o G. Hudson vai entrando boa noite Eder é um prazer ter você aqui com a gente vou mandar uns aviãozinho aqui todo mundo mandando aviãozinho e vamos lá e todo mundo mandando aviãozinho para nossa live ficar bem recheada e vamos lá pessoal vamos chegando e agora a gente iniciar nossa live vai ser uma live sensacional com nosso amigo Eder do Prolicitação vamos lá já mandei bastante aviãozinho G. Hudson já chegou vou deixar o G. Hudson entrar já deixa o Eder entrar pode já pedir para participar o Eder que hora que o G. Hudson entrar você também boa noite boa noite Eder como é que tá tudo bem tá de cabelo novo aí também tá igual o Eder homenagem a ele a gente tem que arrumar o cabelo o Eder falar com ele o Eder esse dia tava com o cabelo tão cruel que eu não aguentei eu tive que mexer com ele o João Maiado tá aí nas defesas tem um dias né Eder deixar o cabelo ficar livre ficar solto não ele falou pra mim que ele falou assim pra mim que o filho dele disse pai ficou desse jeito e você ainda pagou por isso porque tem dia que ele falou assim porque tem dia que ele tá com os penteado naquelas lives naquele youtube lá no canal dele que dá licença e aí eu não aguento o Eder disse que não tá conseguindo entrar aí uai tenta ir novamente Eder ai vou ver se eu consigo chamar não é toda vez que eu consigo chamar não deixa eu ver eu esqueço eu esqueço onde que que a gente que a gente convidar para participar é aqui tô tentando aqui pronto te convidei Eder vamos ver ó ó oi hoje eu tô de cabelo penteado nada hoje tá assim ó do jeito que trabalhou o dia inteiro tá tudo largado nossa olha o cabelo dele está do jeitinho do dia que eu que eu brinquei com ele ó como que é como que é meu filho ainda falou mas você pagou por isso ó o Silvano tá aí e aí tudo bem tudo e você tudo bem muitos pregões hoje né gravou pregão ganhou eu participei de um só eu participei de um só mas teve alguns tiveram reduziu bastante nessa época né o pessoal fala que não mas nós lá sentimos um pouco essa essa época de eleição sei tem alguém que vai participar deixa eu ver quem que tá e quer participar Maria Fernanda deve ser algum engano e aí tudo bem tudo bem como é hoje eu vim com a cabelo arrumada não é com ela eu tenho que arrumar o cabelo ai 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 aqui parece que ele tá até com a camisa do Flamengo claro o Gerrudes eu tenho acompanhado ele o cara só no futebol né não você não é tá podendo no futebol ô Ieda cheguei em Brasília aí eu vi uma postagem do Gerrudes e falei assim vamos encontrar aí ele falou não tô pegando avião e indo embora tem gente entrando aí já tá me seguindo, então quem não me segue, fica à vontade, siga o Geúdes, siga o Éder, tá todo mundo convidado Silvano tá aí, dando boa noite boa noite Silvano Silvano é um parceirão do Éder a gente sempre vê o Éder nas lives com o Silvano aí Silvano, eu também tô ficando importante deixa eu falar uma coisa pra vocês a Maria Fernanda tá falando aí que ela trabalha com licitações, fala eu deixa eu falar um negócio pra vocês eu tenho acompanhado todas as lives que você tem feito ainda falei pra minha esposa acho que eu fiz alguma coisa pra Éder porque ela não me chama que isso e tem gente aí duas pessoas pedindo a participar tem base, deve ser os seus seguidores, Éder, você é se for, é tudo meio doido, tá? é depois do final se eles ficarem aí eu já deixo eles entrarem ou é, mas não presta assim diferente não presta não que não dá certo verdade com licitação não pode ser muito certinho não, você vê também eu sou meio tralala mas eu eu vejo que a gente que atua e gosta de compartilhar ou entrou outro mais doido que eu ainda que é o Cortez parece que tem que ser meio doido mesmo olha aí o Cortez nunca assiste minhas lives ele disse que dia de quarta-feira ele vai pra igreja tá vendo, Éder? você tirou o Cortez da igreja você está fazendo ele pecar hein? ó, ó mas o Silvano o Silvano é foda olha o que ele escreve esse Silvano é malo hein? o que ele escreveu? não vou falar não eu não vi passou, passou vocês vocês são os melhores somos não nós só queremos distribuir conteúdo e somos alegres nada de tristeza a gente está aí nessa lida e não podemos ficar triste porque é muito serviço é muita ansiedade é muita adrenalina se a gente for triste não funciona o Ieda é o que você disse é uma responsabilidade enorme eu mesmo tenho problemas de ansiedade até isso que gerou refluxo gastrite essas coisas porque o processo ele tem que ser assim infelizmente dá pra ser mais leve pode até ser mais leve mas a gente tem aquele compromisso que a gente não quer falhar pro cliente não quer falhar então esses bate-papos que a gente faz na verdade descontrai faz mais amizades conhece pessoas que a gente não conhecia se não fosse através da internet dessas lives né? eu mesmo essas lives a internet me trouxe pessoas excepcionais pro meu mundo pro meu caminho pra me melhorar eu sempre falo que são pessoas que me ajudaram a melhorar que é você Rafael G. Hudson o nosso grupo que a gente tem a nossa comunidade né? que tem o Rafael Ícaro que você conhece que é o o mentor de tudo e mais uma um monte de gente que veio junto que eu não vou falar o nome que a gente pode pecar e esquecer alguém mas é muita gente mesmo graças a Deus e só pessoas excepcionais e uma delas é o nosso amigo querido Cortez que tá aí na live eu não vi ele não mas se você falar aqui só passando para dar um estou na igreja ó Cortez Deus abençoe desculpa o Palamé é foda o Cortez é fera mesmo o bicho não o Cortez é demais está tendo resultado bastante pra ele e pros alunos dele né? é exatamente a família dele os filhos dele já estão nesse ramo aí nesse mundo que ele colocou todo mundo né? ele é muito ele é muito do bem muita gente boa muito trabalhador né? eu tenho um menino de 20 anos que eu queria que tivesse também junto comigo mas preferiu estar lá nos Estados Unidos nossa não mas lá também tá muito bom ô Silvana a garrafa tá aqui não fica fica de boa ela tá aqui guardadinha aqui no armário eu vou falar do Silvana outra coisa ele precisa fazer uma cuia dá lance fácil pra mim essa é da Oi ai que fique já tomei muito chimarrão eu morei no sudoeste do estado e o sudoeste do estado tem muita gente do sul e aí eu aprendi em Goiás mesmo é em Goiás no sudoeste de Goiás onde eu estudei né? então eu fiquei lá uns oito anos anos por aí nem recordo e é onde eu fiz o meu curso de direito e a região aí o sudoeste do estado é agora que onde eu estou tá 32 graus eu tô eu tô derretendo tá todo mundo derretendo que ainda não está chovendo sabe tá muito o E.R. falou atrás ai que delícia hoje até esquentou um pouco deve tá o que aqui deixa eu ver aqui uns 19 graus mas aqui ultimamente tá frio viu? aqui é muito quente e aí ô Eder oi é ô Eder não Geúdson e aí como é que tá? não aqui eu tomar um negócio um troço desse aí aqui é pedir pra pra fritar o ovo no asfalto né? mas ô Geúdson aí o pessoal não fica no tereré? não é doido aqui é o negócio aqui cachaça não o negócio aqui é jussara o povo gosta de comer jussara caranguejo pra praia tomar água de coco esse negócio de tomar esses troços quentes aí não dá certo não aqui o máximo é um cafezinho depois do almoço antes do almoço tem um cafezinho pretinho mas ô Geúdson a a Yane colocou assim eu que o diga Goiás tá pegando fogo Goiás pegando fogo como chama aquele restaurante que a gente foi 180? 1008 toda vez que eu vou pra Goiânia apesar de toda vez parece que eu vou direto fui duas vezes duas ou três eu vou lá no 1008 comer carne de sol é isso né? carne de sol meu Deus do céu bom demais o duro é você ir lá fazer aquele almoço recheado e pegar a estrada depois aí é difícil essa direção e agora já começou tá começando a safra do piqui não sei se você já comeu o piqui tem que vir agora nessa temporada eu adoro piqui 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 não sei como fala exato a família da minha mãe é de Montes Claros e lá o pessoal usa muito piqui você entendeu? então a gente também quando pode sempre faz arroz o arroz o frango com piqui com piqui é muito bom muito bom mesmo eu prefiro ele eu prefiro ele na fruta do que ele rala igual o pessoal vende também em pedaços como as cascas de laranja é a fruta é melhor a frutinha mesmo você roer ela e devagar pra ficar dos espinhos mas é muito bom não pode não pode mas já tá saindo um sem espinhos né? até inventarem isso agora também já o Eder então vamos começar a nossa live que o pessoal ele tá animado pra nossa live só entrando gente nova eu fico muito feliz a Diana tá aí falando que começou a me seguir eu agradeço a Erika é uma seguidora da Agora à Tarde com aquela questão da gente compartilhar lá o colaborar que chama né? Colab é aproveita pra fazer isso na hora que você finalizar essa live tá? É eu já assisti uns tutoriais hoje pra mim não errar e entrou muitos seguidores eu tô muito feliz os seguidores do Eder que tá vindo pra cá espero que os meus também estejam indo pra ele e vamos iniciar a nossa live porque o tema é muito bom dá pra conversar bastante é eu eu fixei o tema aí mas ele é muito enorme eu vou ler como preparar um cliente de consultoria para participar de licitação Eder se apresente aí para os nossos seguidores porque às vezes tem alguém que ainda não te conhece fica à vontade pessoal pra quem não me conhece Eder do canal Prolicitação canal que foi criado lá em 2000 eu atuo com licitação desde 2009 com a minha empresa em 2016 eu comecei com a consultoria em 2017 criei o canal do Prolicitação onde eu compartilho o dia a dia do fornecedor por que eu criei esse canal? eu lembro quando eu comecei em 2009 não tinha nada na internet pra te ajudar pra te auxiliar a participar de pregão eu comecei na raça errando e acertando só que eu falo que naquela época o Ieda a gente até errava e não tinha tantas penalizações não cobrava-se multa porque até mesmo os pregoeiros eu acho que eles não eram tão cobrados relacionados a isso era um negócio mais assim ah, passou chama outra pronto, acabou e hoje os tribunais fiscalizam isso sim e eu tenho visto que cada vez mais isso tá ficando positivo por que? querendo ou não ele vai tirar um pouco do amador do processo porque o amador ele não sabe precificar ele não sabe nada disso isso aí prejudica o processo então com essa dificuldade que eu via que eu tive eu comecei a gravar os pregões que eu comecei a participar para clientes e sem muita pretensão comecei a compartilhar no YouTube mas assim muito simples se você olhar os primeiros vídeos tem hora que tem vontade até de tirar eles lá do canal mas daí foram foram ganhando visibilidade visibilidade hoje eu vejo que é um dos maiores canais onde mostra a prática do processo mas sem investimento para crescer todo o canal e toda a visibilidade tudo que eu faturo praticamente é orgânico por que? eu mostro a realidade nua e crua do processo muitos gostam de mostrar só o lado positivo e falar que você vai num curto espaço de tempo tá muito tá faturando muito alto não o que eu gosto de mostrar é a realidade tanto que eu dei um exemplo esses dias eu fiz um stories respondendo alguma coisa assim que eu me lembro que eu contratei uma consultoria em 2019 se eu não me engano de São Paulo e ela falou assim Éder você precisa omitir um pouco mais as informações porque você fala muito a verdade do processo e isso afasta as pessoas que querem participar do pregão e dessa forma você vai deixar de vender curso eu falei assim se eu tiver que mentir pra vender curso então eu não vou vender curso porque pra mim mais importante que é mostrar essa realidade tanto que você viu o pregão hoje eu procuro simplificar o processo aquele processo que pra quem tá vendo pela primeira vez parece ser algo tão difícil o que que eu mostro que não é difícil se você seguir essa facilidade né se você ler o edital várias vezes não adianta querer participar de muitas licitações e não ler nenhum edital por completo então a partir do momento ó Iara entrando aí que você lê o edital tira suas dúvidas e começa a participar do processo olhando os vídeos lá você vai entender que é simples agora as pessoas são muito afobadas né eu quero ter eu quero faturar milhões isso aí eu também fui assim lá no passado e tive um problema seríssimo que hoje eu ensino a fazer do jeito certo e eu falo o que se uma empresa contratar uma consultoria nossa e acredito que da Ieda do Geúts também e tiver a sabedoria em um ano ele vai estar faturando legal mas um mês dois meses esquece tem que ter calma né em tudo tudo quanto é empreendimento o que a gente vai fazer tem o tempo de encaixar de ter experiência né de ter uma continuidade em tudo isso é normal até num relacionamento é assim né é o conhecer né os caminhos estudar o concorrente né então é tudo isso ou é já que você deixa eu só falar um negócio aqui do Arion nós fizemos a live até esses dias ele colocou assim há 20 anos atrás a licitação era nas coxas e era assim mais ou menos como que era a licitação antes o prefeito ganhava o governador ele pegava os amigos dele e colocava lá agora mudou isso aí agora o negócio tá muito mais profissional eu vejo que melhorou muito pra mim pra eu que sou consultor fornecedor melhorou demais agora já que você tá com a palavra fala do seu curso que vai começar pessoal nós abrimos as inscrições essa semana nós estamos com as inscrições abertas o que que é o maestria o maestria ele vai ensinar qualquer empresa ou qualquer pessoa física do zero a participar de pregões eletrônicos nos principais portais mas desde do que é a licitação o que ele precisa entender sobre isso como fazer um recurso contra a razão impugnação esclarecimento e a compreensão do edital cadastral nos portais atuação até a homologação então o curso mostra isso porque eu montei um curso exatamente desse com esse conteúdo porque eu via muito assim você é advogada vai me dizer isso melhor eu via muitos advogados que eles não atuavam na prática eles eram contratados mais para cuidar da parte jurídica talvez da leitura do edital do checklist mas não a atuação ele não sabia fazer essa parte prática e por incrível que pareça mesmo eu sendo formado em administração com ênfase em turismo hotelaria a maior parte dos meus alunos são advogados por quê? porque eles querem aprender essa parte prática para o como que eu posso dizer para ele atender o cliente por completo então ele atende o cliente aconteceu comigo quando eu trabalhei no poder público eu fazia essa parte essa burocracia eu elaborava edital eu lia edital eu fazia recursos eu ajudava a abrir envelope com proposta com documentos eu fazia isso tudo né analisava recursos e aí depois aí eu comecei a estudar fazer curso para mim ter essa parte prática por quê? porque você atende o seu cliente por completo porque senão você tem que ficar mesmo tem que ficar contratando terceirizando e hoje por exemplo eu tenho eu posso fazer tudo se eu quiser entendeu? Entrou aí o Arião o Arião disse agora o Arião o Arião disse assim que ele está em Balneário eu até acompanhei nos stories dele e ele foi para lá para lá para fechar um contrato e o cliente acredita que em três meses já vai faturar milhões você entendeu mas porque estão vendendo uma ideia errada estão vendendo uma ideia errada no mercado já o Marcondes colocou já fiz o curso com o Edo ó o Ieda se você não fez live esse é o cara com quem? Marcondes Melo ó o Marcondes para você entender servidor acho que é federal foi empregoeiro é advogado formado e gestou e trabalha na gestão de contratos no órgão público pensa num cara e também presta alguns serviços aí de consultoria auxilia pensa num cara que sabe muito e nós temos um canal privado de alunos do Telegram praticamente quem resolve todos os problemas dos alunos é o Marcondes ô Marcondes me segue aí para me te convidar para uma live agora hein é uma é uma ordem já que o Eder está falando vamos fazer uma live ele não tem muito hábito de fazer nem sei se ele vai ficar bravo não tem nada né mas sabe nós estamos aprendendo não é isso Eder eu sempre estou aprendendo alguma coisa igual hoje eu aprendi eu falo assim se cada vez mais eu melhore os meus resultados não é porque eu sei tudo é porque essas lives eu sempre aprendo com alguém sempre estou aprendendo com o Gerrudes alguma coisa o Gerrudes às vezes pode falar assim aqui eu faço assim daí eu posso parar e falar meu eu não tenho o hábito de fazer desse jeito será que não é melhor assim aí vou lá e faço aí ele fala não eu faço assim assado o Arion então isso isso é importante só faz eu crescer eu estou falando o meu caso eu só cresço com isso eu também eu também eu tenho eu tenho prazer em aprender Eder prazer se apresentem rapidinho para nós começarmos nossa live já começou olha o tanto de aula que você já deu não preocupa já começou eu era só pra me apresentar nós somos metade da aula quase eu falando desculpa aí na verdade a gente já tacou o tema você já está explicando você já falou muita coisa já foi explicando já foi falando alguns pontos que tinha pra falar mas é assim mesmo a live com o Eder eu já tive prazer de ter uma live aí com o Eder de manhã cedo 8 horas da manhã E o negócio é esse a gente vai falando vai falando é experiência própria a gente que participa muito de pregão eu também participo muito de licitações aí em todos os portais principalmente licitações que é o Banco do Brasil compra a net caixa então assim a gente vê essa experiência e como o Eder falou muitos advogados muitas pessoas que trabalham na parte de mentoria de curso de licitação às vezes não tem a prática que a gente tem por exemplo eu não dou o curso mas eu tenho uma prática eu já tenho uma prática então assim é muito importante isso que o Eder traz pra mostrar como é como não é o bicho de sete cabeças e também pra demonstrar que não é uma maravilha assim que eu falo não diz assim ah você entra você vai ganhar um milhão de dinheiro tem gente que me procura e diz eu vou participar eu quero participar desse processo aqui e aí a gente já vai ganhar eu digo não é assim não depende da gente é igual a loteria tu compra um bilhete tu já sabe que tu vai ganhar tu não sabe você vai concorrer tem outras pessoas escutando então tem uma estratégia tem preço tem que saber precificar tem que saber ler o edital eu trabalho muito com planilha acho que que é o meu forte eu costumo dizer que o meu forte maior é a planilha de custo principalmente mão de obra tem muita gente que diz assim ah não precisa eu só boto um rapaz ali ele vai trabalhar eu pago um salário mínimo pra ele próprio mas não é assim e muitos professores que foram meus professores na verdade de planilhas eles tem uma assim tem uma inteligência boa conhecimento mas na parte prática eu não vejo tanta aplicação é tipo é igual tu estudar tu estudar física e tem aquele aluno que diz assim onde é que eu vou aplicar química onde é que eu vou aplicar física eu não quero eu quero ser historiador como é que eu tô aprendendo química é o que o meu ministro fala é pra que eu vou aprender x menos a mais b então assim essa prática é muito importante a gente passar e demonstrar e é isso que é o diferencial porque a parte técnica é só você estudar e ler e agora a parte teórica é a parte teórica agora a prática é é é é é você aprende como faz o pilar na hora de fazer você sabe o desnível ali tem que ajeitar tem que botar um calçozinho aqui tem que dar tem que dar um jeito tem que resolver né tem a gente observa muito isso e eu gosto muito do conteúdo que o Eder traz como ele falou às vezes eu falo uma coisa e digo pô eu vou testar também vou fazer desse jeito eu também tenho isso eu também olho muito que o Eder o Rafael eu fico olhando o vídeo dele opa que tá fazendo desse jeito vou dar uma organizada aqui que eu não organizo desse jeito eu faço diferente ou então eu tenho pessoas que trabalham comigo Eder e Eder que eu digo assim olha eu costumo fazer assim se você quiser o Marcondes começou a me seguir obrigada Marcondes depois a gente vai marcar a nossa live me chama cabe quatro vamos fazer nós quatro vai fazer na hora Oi Eder não tô mandando vir não é uma convocação a gente tá em época de copa então é convocação só não vai ter live de jogo do Brasil ainda bem que as lives vão ser ou os jogos não vão ser à noite o Gledson tá falando quero uma assessoria para montar uma planilha amigo o Gledson você segue o G.U. você chama ele lá no direct e combina essa questão aí dessa planilha o Gledson começou a me seguir hoje hoje à tarde a Ieda sabe todos que seguem ela começam a seguir eu memorizo pra mim a hora que eles entrarem eu cumprimentá-los Oi Eder só falar outra coisa pra você tem um rapaz aí que entra aí o Siqueira você deve conhecer o Siqueira meu Siqueira também sabe muito mas o Siqueira não gosta de fazer live o Siqueira a primeira live dele fez comigo também eu tenho a felicidade de fazer a primeira live com muitas pessoas e depois que faz a primeira vez aí deslancha aí deslancha Pois é ô Siqueira se você estiver aí começa a me seguir também que a gente vai marcar live aqui com a gente não tem aquele negócio muito certinho então a gente é bem bem dinâmico a gente é bem light e vamos desenvolvendo o assunto ó o Siqueira tá aí ô Siqueira me segue pra gente ele é um consultor ele é um consultor de licitações eu falo sempre dele porque nós já fizemos curso junto lá em Salvador só que também hoje em dia atende o Brasil todo o Siqueira tudo quanto é curso de licitação que tiver livre ele compra ele faz tudo o cara sabe muito tá opa me segue aí Siqueira tô de olho em você você é fera no bebê o Silvano que disse aí ô Eder eu só vou te dizer uma coisa você é top olha lá o Arion também chama ele aqui ó é verdade já fizemos live o Arion eu já tô eu seguindo ele aquele dia eu convidei que eu vou chamar ele pra uma live mas ô Arion ó vamos fazer a nossa live ô Eder as minhas lives graças a Deus os de outubro por exemplo já tá fechado assim eu tenho muita graças a Deus as pessoas ah tem uma Ieda lá daquele nosso grupo lá vai ser dobradinha Ieda mais Ieda vamos fazer uma live já marcamos ela só não marcou pra Copa na Copa elas os períodos estão fechados para a Copa eu me ligo pra você entender assim eu sou tão focado a minha vida é assim é focado no trabalho família e lazer são três coisas lazer pra mim é praia eu sempre gostei muito de praia eu não me ligo a Copa a essas coisas eu não sou apegado a nada disso Ieda não pode eu sou palmeirense o Gerrudes é o que Gerrudes Gerrudes é Flamengo não ai 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 tô brincando o que que acontece eu assim eu sou palmeirense não assisto o jogo o meu negócio é o que trabalho é trabalho o lazer só não tô nem aí mas o que bom é lazer pra mim pra mim não é eu nem sei o que é do Maranhão eu não assisti o jogo do Palmeiras fala bem eu vou repetir o que eu disse que eu acho que você não entendeu que eu não vou dizer mais nada e começar a te perguntar umas coisas só isso você é top demais tá bom vixi ô Ieda você precisa ver o pessoal liga pra mim liga nós temos um whatsapp na empresa que eu fico com celular tá eu fico com celular só que eles ficam em quatro computadores com whatsapp aí eles estão conversando com a pessoa e as vezes toca o telefone eu atendo quando eu atendo os caras acham que tá falando com alguém muito importante porque não acreditam eu falo meu Deus do céu eu sou igual a você não tem nada de mais eu só compartilho o vídeo na internet mas as pessoas acham que tá falando com pessoa totalmente diferente então pra mim a minha visão é assim nós somos todos iguais não importa se eu tenho mais vídeo se eu tenho vídeo se eu apareço mais eu não tenho essa frescura é mas você tem uma grande responsabilidade por você ser conhecido você ter virado um influencer do youtube em licitações em postar né conteúdo então a sua responsabilidade é muita é por isso que as pessoas tem essa respeito por você não é que você esse reconhecimento né isso é um respeito outra coisa que eu quero falar com você você assistiu a live de hoje do BNC não assistiu? fora se não é um negócio bem assim ficou um negócio leve que qualquer um aprende né qualquer um aprende qualquer um que às vezes não tem nem condição financeira de comprar um curso de ver os seus vídeos aprendem aprendem mesmo é só ter a perspicácia a paciência que aprende tudo é muito simples e o seu o seu linguajar também é simples por quê? porque você é povo você é gente sim é gente como a gente é é gente como a gente e fala uma coisa o que você tem a dizer para quem quer iniciar nas vendas para o governo vamos lá vou procurar ser curto e grosso pessoal no meu ponto de vista eu acredito que vocês têm a mesma visão porque a gente sempre já já trocamos algumas figurinhas né eu acredito tanto uma pessoa física uma pessoa jurídica qualquer um pode vender para o governo ele só vai escolher qual a forma de vender a pessoa física ela vai vender como eu não falo vender você com o seu CPF eu não recomendo tem gente que fala eu não recomendo a não ser alguma profissão específica alguma coisa específica o que eu recomendo é você começar na consultoria porque Ieda nós começamos um trabalho de divulgar escritórios para abrir nível nacional eu tirei o pé do acelerador porque veio muita gente atrás só que pessoas que não estão preparadas para assumir um compromisso porque não é só abrir um escritório eles precisam entender qual é a visão do Eder a visão do Eder é assim se a Ieda confiou no meu trabalho eu tenho que fazer o meu melhor e as pessoas começaram a querer a usar o Eder a usar o nome do Eder mas não fazer o trabalho como tem que ser feito então não funciona então primeiro se você quer vender aprende do processo Eder não tem dinheiro eu aprendi até hoje eu tenho 14 anos fazendo isso eu nunca paguei nem desculpa nunca paguei para fazer nenhum curso hoje eu dou curso não tenho nem informação na área do direito mas eu falo que o que eu sei eu faço muito bem desafio muita gente a atuar comigo para ver se o bicho pega mesmo para você ter uma ideia hoje mesmo eu estava sendo contratado estamos em negociação para atuar num processo de 457 milhões nossa que beleza então vamos lá você acha que a pessoa para contratar eu para um pregão desse valor ela confia no meu trabalho? claro que sim por isso que você tem por isso que você tem que continuar sendo tendo responsabilidade com 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 todos nos seus nos seus vídeos que você possa olha aí o que que o Edson o Edson Murilo colocou aí no chat estou vindo do pregão presencial para o eletrônico e o que aprendi até agora foi só assistindo os vídeos do Eder então é isso não precisa não precisa não precisa de ter recursos se você tem paciência de ficar na frente do computador assistindo se você tem vontade de vencer não precisa é só assistir os seus vídeos e é exatamente isso você pega lá a pessoa física ela pode começar aprendendo lá no canal gratuitamente eu não peço não precisa comprar nada aprende começa a executar quando você começar a executar não queira cobrar do seu cliente valor alto cobre um valor mais baixo porque eu falo assim as vezes eu vejo que a pessoa quer cobrar o que o Gerrudes cobra o que a Ieda cobra o que o Eder cobra mas nós já temos um histórico de resultado e as pessoas vão pagar por esse valor por esse resultado para quem está começando mesmo que você cobre vamos falar um valor bem baixo na verdade você está ganhando para aprender porque você vai aprender claro você vai entrar no mercado e a pessoa jurídica ela é a mesma coisa como ela começa nesse segmento não é possível que você não tenha um produto ou um serviço que ninguém queira comprar o órgão público compra de tudo a gente sabe você chegou em uma escola tudo que você olhar na escola é através de uma dispensa de uma cotação de uma licitação é tudo isso então o que acontece se você parar eu falo respira porque eu sou muito acelerado respira e fala assim primeiro ponto cadastre num gerenciador gratuito tem vários é dele eu não posso cadastrar que eu não posso pagar então nesse início você tem tempo vai lá procurar os editais nos portais vai lá no PNCP que eu não uso aquilo lá mas vai lá ver o que tem lá ah mas eu não sei nem entrar lá ué tem vídeo meu ensinando tem vídeo meu que você vai aprender tem os tutoriais gratuitamente o que eu vejo assim ó o Ieda às vezes o tutorial do portal ele ele tem um linguajar não tão fácil não não quando eu digo sim são das pessoas que possam igual você entendeu sim eu já vi isso vou dar um exemplo a hora que você entra no portal do compras não sei se atualizou é não sei se atualizou esse final de semana mas quando porque teve uma mudança quando você entra no portal do compras e vai lá pra ver o cadastro no seu SICAF lá está desatualizado porque lá em nenhum momento está falando que você pode fazer o GOV BR lá fala certificado digital porque não atualizaram então às vezes a pessoa chega ali e ela fala mas espera aí o Ieda falou do GOV mas aqui não está falando do GOV e é na área de treinamentos do portal do compras você entendeu? então pra mim é muito simples basta você querer a pessoa tem que ler gostar de ler e dedicar assim falar assim põe um pouco de meta qual seria a meta? daqui seis meses eu vou estar faturando com pregão legal agora se você falar assim não eu vou entrar agora mês que vem eu estou descendo porrete com dispensa com uma cotação até pode às vezes mas com pregão eletrônico com RDC é isso que eu vou participar é uma RDC não é um pregão eletrônico é muito difícil você ver resultado num curto espaço de tempo mas pra todo mundo eu acredito que é viável vamos falar de novo igual eu falei esses dias todo mundo pode? sim todo mundo vai conseguir? não 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 né o Eder agora vamos vamos numa coisa o empresário ele obtém lucros elevados nas vendas para o governo não é lucro não estou dizendo rápido plano elevado é sim sim eu provo com clientes que nós começamos a atender de consultoria que começaram do zero Eder nós temos clientes assim e começou do zero começou ME não vendia do zero que eu falo para o governo tá para a licitação e que hoje fatura milhões tá fatura milhões nós temos uma construtora que a gente está atendendo aí da tua região que na verdade eles todos os pregões que eles entravam eram desclassificados todos durante nós vai fazer agora em dezembro faz um ano que a gente está na nossa carteira é uma empresa uma construtora tem projetos tudo isso durante oito meses nove meses a gente também estava sendo desclassificado porque quem atua nessa área vai saber que existe CAT ART atestado e se não tiver exatamente de acordo com o solicitado é desclassificado e a gente foi construindo essa documentação em oito meses participava de pregões participamos de pregões de 10, 15 milhões 21 milhões tudo por água abaixo agora começamos a homologar em menos de três semanas processos que a gente tinha participado foram homologados que somando os três chega por volta de oito milhões então começou a dar resultado mas por quê? durante oito meses a gente acertou a casa do cliente e agora agora todos os pregões que participar praticamente já está documentado é isso que o empresário tem que entender e o consultor de ter responsabilidade e transparência de explicar isso para ele que não é no primeiro que não é urgente isso acontecer que tem leva um tempo tem que ter uma continuidade tem que movimentar uma documentação que infelizmente é burocrático mas é necessário porque não pode deixar entrar também aventureiros em grandes licitações de obras vamos dizer e depois que organiza a casa se ele tiver sabedoria de não dar saltos muito alto para ter um problema depois é deslancha é deslancha eu tenho cliente que está há cinco anos com a gente e eu tenho clientes que assim nós demos aquele salto de um ano e ele falou assim agora eu toco o barco teve problema porque saiu da consultoria só que daí veio atrás com o pepino aí o que eu falei eu agora não posso se atender porque é muito fácil na hora que tem o problema aí quis voltar eu falei para mim não é interessante ainda mais aquele cliente que te abandona na hora que você mais precisa você sabe qual é a hora não sei se você tem a mesma visão você e o G.U. qual é a hora que o consultor mais precisa vamos ver se você sabe vai G.U. vou falar aqui geralmente final de ano por que final de ano final de ano geralmente nós temos mais custo operacional porque você tem 13º de funcionário você tem as vezes férias as vezes você dá férias naquela semana natal ano novo porque não tem muito movimento então você tem mais dinheiro para isso aí chega nesse final de ano isso já aconteceu algumas vezes com a gente ele fala assim mas acontece mesmo eu não quero mais o contrato em março eu volto só que esse março eu volto aqui não pega não aqui não pega não é gente a gente tem que agora ter a responsabilidade de prestar uma consultoria ainda melhor é para os que já estão os que dão valor no serviço da gente né Oeda esse que vai e volta ele tem que ir um dia e não precisa de voltar mais porque não adianta são os que dão os que dão mais trabalho mais prejuízo mais noite sem dormir não é isso? Exato sabe o que acontece é igual aquele que te pede uma consultoria de graça e você dá depois é o que te dá mais trabalho gente eu vou deixar o Jesus falar eu lembro na advocacia tem a advocacia da ativa que é aquela que você faz de graça que o governo te paga mas que nunca pagou gente pensa são os clientes que dão mais problema e na consultoria é a mesma coisa todos os locais são a mesma coisa então eu sempre digo não faça nada de graça você pode cobrar um preço mais um preço justo às vezes a pessoa está iniciando um preço inicial que caiba no orçamento do empresário mas não fazer de graça isso é o que te dá mais trabalho que te deixa na mão na hora que você mais precisa igual você disse fim de ano posso dar um exemplo vou deixar o Gerrudes vou dar um exemplo que aconteceu fala aí eu ia falar que no caso assim como você estava falando muitos clientes eu até vejo aqui às vezes procura gente pedindo para a solicitação vamos lá cadê a documentação vamos ver a documentação não tem documentação mas ele sabe principalmente da área de engenharia as empresas sabem que tem que ter o CAT sabem que tem que ter a RT só que elas não providenciam porque elas pensam que não não tem necessidade disso aqui agora não sei que vai ter uma fiscalização aí eu vou tirar e vou apresentar então aí a gente vai construindo todo aquele processo participou da licitação que eles tinham interesse o que eles fazem não agora eu não vou participar de uma agora tão cedo vou demorar deixa que a gente faça por conta só que eles não atualizam não adianta que eles não atualizam eles tem já aquela assim já tem aquela coisa na cabeça assim só vou atualizar quando tiver um processo ou quando tiver uma fiscalização e aí não consegue tempo perde a licitação começa a perder outra licitação e vem pra gente pô gente me ajuda aí eu tô conseguindo participar tu arrumou naquela vez arruma de novo fala assim arruma de novo aí pra mim ai é complicado não não é assim não dá então não só engenharia porque quando a gente coloca tudo redondinho né a documentação começa a participar tudo guardaçado e a pessoa sai depois volta tudo bagunçado ai eu também dou tchau também dou eu fiz muita coisa gratuita na verdade eu falo que não foi gratuita porque eu usei esses serviços que eu tinha que fazer lá no início pra aprender então foi o meio que eu aprender porque se eu não tivesse essas pessoas eu não teria aprendido mas o que que eu faço hoje em dia hoje em dia nada a gente faz gratuito porque a pessoa não dá valor ainda sai falando mal ainda sai falando mal exatamente isso é verdade então você já disse aí mas só dá mais uma uma ênfase o resultado os lucros nas vendas para o governo são rápidos? os lucros na venda para o governo quem tiver a sabedoria o empresário que tiver a sabedoria a sabedoria que eu falo é assim eu passo um exemplo hoje eu conversei com três clientes que tiveram que tem interesse da consultoria e assim Ieda pra você entender eu converso às vezes com 100 no mês pra fechar uma, duas isso olha lá porque primeiro se o cliente vem querendo ter aquele resultado muito rápido eu já falo não podemos te atender porque quanto mais você conversa com clientes interessados em consultoria quanto mais clientes passam pela tua carteira você vai pegando feeling algumas coisas que você já identifica na primeira conversa primeira conversa eu olho assim eu falo assim ó já identifica o perfil né esse cliente que é melhor não ter nós estamos com cliente eu não vou citar se é homem ou mulher porque pode estar assistindo aqui entrou em contato comigo me passa mensagem à noite de manhã de tarde de madrugada pede pra mudar isso no contrato e a gente não altera contrato não é pra ficar mexendo mas tá bom vamos alterar e mexemos um monte a hora que o contrato estava ok do jeito que a pessoa queria sumiu não responde mais mensagens e hoje em reunião com a Júlia agora doutora Júlia porque tirou a OB dela saiu a OB minha colaboradora ela falou Ed eu acho que é melhor a gente não fazer com essa pessoa porque se já criou todo esse problema antes de depois que assinar aí eu falei pra ela eu acho que eu também vou dizer não semana mês passado eu demiti dois clientes de consultoria porque são clientes que não entendem do processo a gente pede A entende B e depois limita muita atuação você passa diversas oportunidades boas não posso isso não posso aquilo não posso aquilo aí eu parei assim falei assim eu e a doutora Edna no caso que nós temos essa parceria que é a escritória de Curitiba falei assim doutora Edna acho que não vale a pena ela falou assim eu também não tô mais com saco pra aguentar isso não o que a gente fez entramos em contato com o cliente e demitimos os dois clientes porque é assim que funciona eu tenho que pensar antes de ir assim por mais eu quero ajudar os outros beleza só que eu tenho que ver meu lado eu tenho um custo operacional alto eu preciso faturar e se eu vejo e as pessoas eu falo muito assim Edna a mensalidade que a gente cobra essa mensalidade não me dá lucro meu Deus do céu essa mensalidade é dinheiro de pinga mal cobre os custos operacionais que eu tenho dá lucro é uma condição né é difícil é difícil achar profissional qualificado você precisa ter um computador legal internet boa ambiente você precisa ter tudo isso é software de lance é do nosso amigo lance fácil tudo há um investimento então a hora que a gente põe paga imposto paga gerenciador de licitações a hora que você põe tudo isso na ponta do lápis e começa a ver o retorno pega lá o cliente está com a gente um ano a hora que você põe todos os custos e vê assim não teve um lucro de comissão ainda porque o cara não tem preço ou porque é desclassificado por documentação que ele não consegue organizar o que eu faço eu falo felizmente não dá para a gente continuar com você porque às vezes esse cliente está impedindo de ter outro na carteira bem melhor exato é desse jeito querendo ou não ocupa o tempo querendo ou não você ali está se disponibilizando está deixando de atender outro está deixando está se comprometendo então eu já falei muito isso aqui não adianta você ficar pegando um processo que não vai ter resultado parte para outro se eu ganho se o meu dinheiro o meu falo é e o escritório vai ganhar dinheiro com comissão eu tenho que ir atrás de clientes que vão participar de pregões e que a gente visualiza a chance de arrematar porque se é um cliente igual hoje eu falei com a Sônia ela é de Curitiba ela tem 16 clientes na carteira dela ela disse que ela tem um cliente que paga um valor lá muito abaixo de dois mil reais e ele participa em média dez pregões por dia dez pregões por dia de EPI ela falou é do cara não ganha nada dá maior trabalho eu falei assim e você está com esse cliente ainda meu cai fora cai fora é complicado o Eder qual assim na sua experiência não é conselho não eu quero é da sua experiência que é conselho porque hoje em dia eu estou nessa aí eu estou do jeito que tem os tipos de ações como advogada que eu não pego eu não pego execução de pensão alimentícia gente pensa nos clientes complicada mas agora deixa eu voltar aqui ao tema na sua experiência diária quais os caminhos que o cliente deve trilhar para obter faturamento com mais brevidade primeiro é assim tem uma pergunta que a gente vai responder também que tem a ver com a documentação eu falo assim quando você vai vender nós fizemos uma postagem na internet divulgando o nosso trabalho de consultoria então está chegando muita gente até nós mas ele fala assim eu não tenho documento eu falo assim espera aí respira de novo sua empresa está legalizada está opa então você tem 80% 90% dos documentos porque uma empresa legalizada ela tem CNPJ contrato social documentos do sócio CND federal estadual municipal a certidão do simples nacional você tira certidão de falência concordata FGTS você vai ter o balanço registrado na junta dependendo se você é uma EPP MEI dependendo aí o que vai faltar atestado de capacidade técnica e dependendo do segmento dessa empresa ela tem lá o RT tem o RT não tem o responsável técnico tem registro na Anvisa registro no CREA tudo isso mas uma empresa legal legalizada ela só não tem o atestado e o atestado como que você consegue não é possível você nunca vendeu nada vendi pronto para quem você vendeu você vai pedir o atestado tem nota disso tem contrato tem beleza a Eder chega muito até minha mas eu posso pedir para o meu amigo fazer o atestado não não Eder então como eu vou fazer como você vai fazer vou dar um exemplo que eu sempre dei porque aconteceu com um aluno de jardinagem ele não tinha eu falei vai na escola particular e vai cortar a grama deles Eder mas ele já tem quem faz pergunta quanto o cara cobra o cara cobra 500 vai lá e faz por 300 duvida a escola não aceitar vai lá e faz e aí pede para a escola o atestado Eder mas eu vou empatar vou ficar no prejuízo não isso é investimento que vai dar oportunidade você participar de pregões eletrônicos você entendeu ou se não não é minha praia como você disse de escolher eu não atendo MEI eu não atendo MEI não atendo não faço cotação nem dispensa vai lá procura o meu amigo Cortez eu não sei se vocês fazem vai lá fazer dispensa e cotação e pega seu atestado pronto a Rayane também a Rayane também eu não sei quem são as pessoas que fazem porque é assim de novo eu sou tão focado que eu preciso trazer resultado para o meu cliente preciso trazer resultado que às vezes eu me desligo de algumas coisas igual ontem mesmo ontem tinha a live do Rafael e do José Arturo gente boa demais os dois eu ia entrar falar um oi conversar com o pessoal a hora que eu vi já era duas horas da tarde esqueci da live e foi ótima a live eu esqueci muito boa eu ainda acrescento mais um item para ter mais brevidade tudo do fornecedor obter lucros e com mais brevidade ouça mais o seu consultor mas deixa eu falar um negócio disso também já aconteceu com vocês que a pessoa vai lá contrata você e daí durante o decorrer do processo ela quer que faça do jeito dela que ela nunca atuou com licitação e quer fazer do jeito dela pois é né é isso aí que acontece que tem um 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 linguajar que o povo aqui do Goiás fala depois dá com os burros na água né exatamente eu tenho que ouvir por quê porque o consultor o fornecedor ele não é obrigado saber de tudo ele às vezes ele não tem capacidade ele tem uma empresa boa com documentação redondinha mas ele não tem aquele feeling né de participar de saber é é é como é que fala protocolar documentação dos portais e outras coisas mais que é o consultor que sabe né então é isso que eu sempre digo ouça mais eu quero ensinar do padre rezar na missa né eu tenho que falar meu cunhado irmão da minha da minha esposa colocou assim tá assistindo a live colocou assim ó o cliente precisa entrar de cabeça no negócio sem o empenho dele o negócio não caminha o que eu falo assim hoje eu falei pro cliente eu falo assim ó se depender do meu trabalho eu vou dar o melhor pra você ter resultado só que não depende só de mim você tem a sua parte porque às vezes eu não sei como que vocês fazem mas ele fala assim quando ele contrata a gente né o Eder nossa agora que eu lembrei que eu tinha que ligar pra um cliente mas amanhã eu ligo é e era bem desse cliente ele fala ele faz assim ó Eder mas você vai tirar os documentos pra mim você faz minha planilha planilha meu propósito de preço você faz eu falo assim meu amigo tem coisas que eu não vou conseguir fazer pra você tem o que eu puder fazer eu vou fazer porque o meu o seu sucesso é o meu também exato se eu tiver eu falo pra eles lá no escritório assim não se preocupem com a gente vamos preocupar com o cliente se ele tiver resultado a gente ganha claro claro entendeu é uma parceria né é uma parceria tem que trabalhar junto junto é uma via de mão dupla e Eder você a gente já vê como é que tá já sente assim o perfil do cliente quando você diz assim me manda seu papel timbrado ele diz o que é isso tu tem uma foto da logomarca da empresa aí ele manda aí eu vou lá em coxul mando pra ele pô ficou bacana nunca tinha feito hoje é muito nós fizemos isso que essa empresa que eu demiti agora ela no mês passado na verdade essa parte doutora Edna que é cuidar dessa parte e pediu pro cliente manda seu timbrado foi até a Júlia a Júlia ou cai não sei ele falou não o que é isso eu não tenho isso não aí nós tem logomarca também não sabia o que era logomarca meu Deus do céu já teve cliente que me mandou um recibo esse recibozinho aí tinha só eu fui lá recortei colei fui num site procurar site pro cascou construí aí rapaz é assim é um moído bom mas a gente gosta por isso é como tu tá dizendo a gente vai tentar o máximo possível pra que ele tenha o sucesso pra que ele tenha a Evidence não precisa de ter uma preocupação tão grande mas é o que eu disse porque depender da nossa parte vai ser feito a gente vai fazer mas tem coisa que não depende da gente só é como você diz assim olha passa o e-mail solicitando algo ele diz assim faz o e-mail aí que eu não sei como é que eu vou fazer o pedido o pedido é até história e capacidade técnica Eder e quando você passa a relação dos documentos pro cliente que ele quase tem um colapso é o que que a gente fazia a gente fazia assim a gente passava o checklist quando o cliente vira consultor a gente vira consultor quando ele contrata a consultoria o que que a gente faz a gente cria pastas desse cliente com a documentação padrão dos pregões eletrônicos porque cada edital ela tem alguma documentação a mais que pode pedir aí a gente solicita pra ele somente essa documentação e olha que a gente começou a fazer isso final do ano passado porque acontecia isso que você falou fazia o checklist do edital e enviava pra ele o cliente descabelava porque ele não conhece é difícil pra ele não tá habituado com isso e outra coisa eu falo pra minha equipe assim pessoal se fosse pra ele entender de tudo ele não contratava nós exato então a gente tem que tratar ele muito bem porque ele transferiu aquele problema que ele tinha na empresa dele porque a licitação era um problema porque não conseguia contratar quem ele contratava não tinha resultado era uma bagunça isso aqui então ele terceirizou pra não ter esse problema lá agora se vocês pegam todos os problemas aqui que vocês têm e transferem pra ele não tem o porquê ele tá comigo não tem o porquê ele tá comigo aquelas tardidões que tiram nos sites pela internet essa o seu escritório faz pro fornecedor é assim a gente o primeiro passo a gente pede pro cliente pra ele entender tá ele tem que entender o que que ele tá passando tá ele tem que entender depois o que é de internet que a gente consegue tirar a gente tira sem problema nenhum só que a gente faz isso por quê eu acho que foi o Geúdos que disse alguém escreveu aqui a gente tem procurado educar esse cliente porque daí fica fácil pros dois lados isso ele sabe o papel dele e eu sei o meu e quando chega igual o caso do checklist dele vamos supor chegou um checklist a gente fez o checklist no escritório conferiu todos os documentos e viu que faltou dois só o que que eu envio pra ele as declarações prontas pra ele assinar o modelo de proposta pra ele fazer e me entregar essa proposta com os preços e talvez aquele documento que faltou então fica muito mais fácil pra ele você entendeu tem até tem até o o balanço que as vezes a gente vê que tem muita dificuldade pro cliente de tá retirando de tá fazendo o balanço que as vezes aqui como eu falei de uma empresa de engenharia que sabe que tem que ter CAD sabe que tem que ter ART sabe que tem que ter a capacitação mas acaba não fazendo então o balanço é a mesma coisa eu pergunto quando a senhora não tem 3 anos que eu tenho a empresa tem balanço não nunca fez balanço acho que a Ieda pode até falar melhor e na nova lei agora que isso aí vai ser um uma trava pra muitos que querem entrar né porque são dois agora né são dois ainda tá aí e assim ainda tá em discussão também como é que vai ser analisado qual vai ser a análise que deve ser feita então assim é uma coisa muito o que acontece muito Geúdes comigo aqui não sei se tá acontecendo ainda porque eu não tô analisando tanto isso é mais a minha equipe lá mas é assim mas posso dizer que 85% ou mais dos balanços não vem registrado não vem registrado isso aí não serve pra nada você sabe como é que eu tô fazendo é né que quando o cliente chega e diz que não tem que eu já sei que vai criar um entrave aí porque ele vai ficar passando o contador eu digo assim ó passa meu contato pro teu contador que eu vou conversar diretamente com ele pronto a gente faz assim também aí eu só digo deixa eu falar com ele eu vou pedir pra ele provavelmente ele vai te pedir algumas taxas porque tem que registrar tem que levar na junta comercial tem que então eu vou conversar com ele deixa eu só ver o que que ele tem o que que ele já fez e aí eu te passo eu converso com o tio e diz assim ó foi feito isso isso e isso pra ficar ciente então eu já peço isso me dá o contato do contador deixa eu conversar com ele também eu também ando fazendo isso mas vai pôr na cabeça dos contadores me desculpa dos contadores aí de plantão que tem que fazer o balanço tem que registrar na junta que além o contador te responde porque o contador primeiro ele vai te responder tu pega hoje ele vai te responder amanhã 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 passou esse pregão que a gente ganhou hoje é um cliente ME o que que acontece eu participo de pregão pra ele acho que desde 2017 se eu não me engano o que que acontecia muito ele falava assim não porque o contador diz que a empresa do simples não precisava balanço eu falava assim Gustavo eu preciso do balanço nós vamos ser desclassificados não Ed vamos participar do pregão é assim eu falo você vai me pagar do mesmo jeito porque nós cobramos antecipado não vamos era desclassificado Ed Ed para você ter ideia todos os pregões que eu participei do Gustavo desde 2017 2016 eu ganhei todos ganhei todos só que muitos a gente foi desclassificado tá hoje ele tem o balanço tem toda a documentação só que o balanço do ano passado não tinha o balanço pronto e nós estamos olha só nós estamos em setembro setembro e esse ano ele só teve pregões agora esses últimos esses últimos três pregões que eu participei pra ele nós homologamos olha o José Arthur de reais com uma empresa de gás desse tamanzinho é essa questão do balanço é é o que dá mais assim é o que eu tenho mais dificuldade com os clientes por quê? porque não depende só do empresário né depende também do contador dele depende do terceiro e é complicado a gente conversar com ele você já fez live com algum contador? ainda não quero fazer com o Damilo então não tem um aí do Sul um contador que fez com você eu quero fazer com ele também eu não quem que é do Sul mas faz com o Danilo por quê? do Danilo a gente ó vou falar pra você eu sou o único eu acho que eu vejo falando disso na internet o Danilo também falou depois que eu pedi pra ele explicar que é os cuidados que o que o fornecedor precisa ter com relação ao regime de tributação se é caixa ou competência quem vende pro governo quem vende pro governo ele pode com um aí eu acho que é de ai cidade aí perto da sua Camboriú só que eu esqueci o nome dele mas eu tenho anotado é passa lá pra mim depois o que que acontece quem vende pro governo é legal ele tá no regime de caixa porque daí ele só paga o imposto a partir do momento que ele recebe porque podem acontecer atrasos e se você tiver no regime de competência você recebendo ou não vai ter que pagar aquela nota é isso aí é importante porque aí vai ter vai ter prejuízo porque não sabe quando que vai receber né sim vai ter porque o exemplo você emitiu a nota hoje é dia que dia que é hoje dia 21 você emitiu a nota dia 20 do mês que vem você tem que pagar o imposto será que você recebeu até lá se você não recebeu tem que pagar e se você não pagar você vai ter multa juros em cima daquela nota tem um o Edson tá falando tem um pregão eletrônico amanhã às 14h30 e o contador do cliente ainda não entregou o balanço é é complicado tá acontecendo demais com todo mundo eu tenho eu tenho um 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 cliente que ainda não tornou o cliente já tem uns já tem uns cinco meses tudo por causa do balanço o contador dele não resolve o Romulo disse assim não sabia essa questão às vezes você vai perguntar para o contador e ele não vai e tem contador que não vai saber te informar porque somente dezembro para janeiro que você muda o regime de tributação então agora é hora de ficar atento para chegar final do ano e mudar se a tua empresa vende através do governo vende através de licitação pregão cotação alguma coisa assim eu recomendo mas procure o seu contador eu não sou contador mas procure o seu contador e entenda um pouco do regime de caixa e do regime de competência por isso Ieda é muito importante você fazer a live com o contador sim eu vou fazer isso eu estou colaborando com os meus participantes de live né e os e os os empresários né essa seria uma das perguntas mas você já respondeu a questão do balanço o Eder tem uma outra coisa também que o consultor deve deixar o o fornecedor o cliente é ciente é a questão do registro de preço né o sistema de registro de preço então hoje assim isso aí vamos falar agora pensando no consultor não vou nem falar pensando no fornecedor o José Arthur também é ele é experto para falar disso o José Arthur falou isso na live dele com o Rafael isso aí é muito importante o José Arthur trabalha bastante essa área que é o que a cobrança quando é registro de preço o que que nós fazia fizemos a gente cobrava um valor maior só que na nota de empenho ou na nota fiscal emitida só que é muito difícil você acompanhar pessoal quem estiver assistindo e tiver algo diferente do que eu estou falando aqui até me ensina daí porque eu preciso pegar mas era muito difícil quando você tem um dois clientes para você acompanhar quando foi empenhado quando foi emitido nota até tranquilo agora quando você tem 10 20 30 clientes 40 clientes de consultoria não tem como você acompanhar e não tem um programa hoje me falaram assim não mas eu acompanho o portal da transparência o portal da transparência às vezes fica 6 meses sem publicar lá daquele o cliente não publica então é não atualiza é aí o que que nós fizemos a gente reduziu a porcentagem e cobramos na homologação assinatura do contrato às vezes só que agora nós ganhamos alguns pregões de valores expressivos para empresas da área de projetos construção civil que eles estão criando o maior atrito em pagar e eu estou quase já notificando judicialmente extrajudicial né porque assim assinaram o contrato e foi negociado com a gente isso o empresário ele tem um grande problema é assim Ieda ele quer o seu trabalho mas ao mesmo tempo parece que ele não quer que você ganhe a licitação porque a hora que você ganha em vez de ele ficar contente pô mas arrematei 10 milhões não ele já está eu tenho que pagar Ieda agora mas vem cá foi assinado em contrato isso não foi assinado ah mas eu escutei uma vez de um cliente eu ganhei um processo de 11 milhões e 500 que dava 330 mil de comissão lá em 2016 o que que aconteceu ganhei o pregão a hora que eu ganhei eu fui lá na empresa dele ele falou assim pra mim só que não tínhamos assinado o contrato ainda aí eu falei puta que desculpa a palavra puta que pariu não imaginei que eu ia ganhar né ganhei aí ele falou assim eu falei assim o apelido dele era peixe né eu falei o peixe e o contrato nós fizemos assinar não minha mulher é advogada minha mulher toca isso aqui fica tranquila eu falei assim tá mas eu ganhei rapaz você acha que vou te pagar 330 mil você ficou meia hora na frente do computador só eu falei Samuel Samuel eu vim antes aqui nós organizamos toda a casa participamos do pregão ganhamos era no randômico então você ia incluir a documentação depois e a atualização de proposta era do segmento do Gerrudo são 200 funcionários de prestação de serviço tá contador dele ele falou não liguei pro contador vai atualizar a planilha isso numa quinta eu falei assim eu vou embora mas eu aguardo você me ligar pra assinar o contrato cheguei no escritório eu estava começando uma sociedade né meu que ia ser sócio falou éder do céu você não deveria ter feito isso nós não vamos receber isso nunca passou daí na sexta meu sócio disse assim liga pra ele eu falei não vou ligar na segunda de manhã ele me liga ele chamava eu de peixe também ele falou peixe preciso de você falei o que foi Samuel fui desclassificado preciso que você reverte isso aí eu falei assim ó o problema é seu não vou ele falou assim então nós ganhamos o pregão ficamos naquela comemoração porque os caras chegaram atrás de mim com uísque com champanhe pra estourar tudo na hora eu falei assim calma isso aqui foi só uma etapa do processo uma etapa aí o que aconteceu finalizando o pregoeiro deu prazo pra eles atualizarem a proposta ficaram comemorando sem atualizar ninguém entendia nada passou pro contador o contador fez tudo errado a hora que incluiu a documentação tava tudo errado foi desclassificado aí ligou pra mim pra resolver o problema dele aí eu falei meu agora esquece que não existe mais o Ender agora nunca mais atendi nunca mais semana passada entrou em contato comigo ô você tem um funcionário pra mim eu pago x pro funcionário isso aqui ele falou meu amigo desculpa mas nesse momento eu não conheço ninguém pra atuar pra você aí ó desculpa eu falar dessa forma pisou uma vez é uma vez só pisou na bola comigo uma vez é uma vez só é tem que ter responsabilidade né nós perdemos um processo que estava certo de 11 milhões e meio que daria 330 mil de comissão e outra coisa era um processo de você ganhava um ano mas o contrato pra 60 meses né que são 5 anos isso então na verdade eu ia ter comissão só do primeiro ano dos outros anos não olha só a mesquinharia do empresário perdeu eu e perdeu ele 5 anos pois é mas é isso aí é a história do médico né do médico que tu vai numa consulta consulta ali faz rapidinho 10 minutos consultor saiu e disse ah eu vou ter que pagar tudo isso por causa de uma consulta em 10 minutos mas esqueceu o estudo que ele teve atrás pra poder fazer aquela consulta pra assinar naquele medicamento pra dar aquela orientação médica hoje eu deixa eu dar outro exemplo que deve acontecer com vocês não sei sabe aquele cliente de consultoria que contrata um plano básico ou se não o plano depende do plano e ele fica um mês sem participar de licitação fica dois meses mas não porque a gente não enviou oportunidades porque não sei acho que deu alguma coisa e falou esse mês eu não vou participar ele não tem interesse aí chega dois meses não pagou aí você fica cobrando cobrando aí você fala não vou sentar e conversar aí o cliente fala assim mas eu não tenho que pagar esses dois meses eu não participei então vamos lá você contratou internet da sua casa você viajou foi pros Estados Unidos dois meses fora quando você chega você liga pra companhia isenta aí esses dois meses porque ninguém usou lá em casa meu filho o escritório tá lá o escritório enviou emitiu nota mesmo não pagando teve que se tornar nota emitiu pagou o pacote como fala que a gente usa de consultor teve um monte de gasto com o funcionário porque quando você aumenta a sua carteira você aumenta a sua quantidade de funcionário pra atender aquela pessoa você não tem a demanda não é problema é você tem toda uma estrutura então assim isso tem acontecido com dois clientes que eu também vou fazer o que com eles já que eles não estão dando valor no nosso trabalho a gente demite exatamente é tu puxou aí um ponto aí um exemplo e um que eu tive que era assim que era todo mês eu fechei com eles cinco licitações até porque era muito serviço então só dava pra fazer mais ou menos uma por semana então eu digo ó pra fechar cinco por mês tá bom aí participou de duas no terceiro mês participou de duas no quarto mês chegou e participou de três aí eu cheguei nos dois meses fiz a cobrança ele disse não mas agora que tu fez cinco eu digo não cinco por mês era até cinco por mês você participou de duas porque você quis eu passei você disse não não vou não vou não vou não vou vou desse não vou não vou vou desse pronto hoje é engraçado eu hoje quando eu estou conversando com o cliente eu falo assim só que a gente aprende com esses erros você fala assim você contratou um plano de até cinco licitações do mês se você não participar das cinco eu estou aqui eu vou estar atualizando seu cadastro te enviando as oportunidades conversando com você agora se você não participou foi porque você não quis eu falo antes do cara assinar o contrato falo nós vamos cobrar e você tem que estar ciente disso porque passou três dias que ele não paga o boleto eu deixo de atender ele nos pregões tá e dependendo se ele não responder mais nós vamos dar quebra de contrato e ele vai ter que pagar uma multa porque de novo o pessoal tem que ser profissional porque o cara que faz isso com você ele vai pisar na bola com o órgão também é um cara sem responsabilidade é isso mesmo e tem que ter muita muita clareza muita transparência o pessoal tem que deixar de querer jogar no escuro outra coisa se o cara olha só Geúdi pensa aí se o cara tá criando confusão em pagar a sua mensalidade imagina a comissão não se a gente corta logo embaixo não dá mais obrigado boa sorte que não dá mais fora o tempo que a gente disponibiliza eu particularmente toda sexta-feira eu mando minha agenda na semana tô com o dia pago tem um processo esse dia você quer não quer não quero não da semana de novo não não quero fazer o que o instagram sabe que o weather é peso pesado né que nem nós já estamos com uma hora e vinte nós estamos aqui firme deixa eu ler só um comentário aqui do Souza infelizmente tem esses tipos que não dá valor o seu profissionalismo quem dera se eu tivesse essas oportunidades de trabalhar com vocês eu seria eternamente grato você não precisa de trabalhar com a gente você pode trabalhar sozinho é só estudar ter persistência né ter feeling na hora de assinar o contrato com seus clientes e participar e ganhar licitações né Éder é porque mas esse feeling ele só vai ganhar fazendo ele sozinho fazendo ele sozinho vou trabalhar com o Éder beleza só que se o Éder fizer isso e ele não fizer ele não vai aprender ele não vai aprender entendeu Souza é importante assim não tenha eu falo assim tudo lá na empresa em casa tem as vezes eu arrisco um pouco demais mas eu troco o pneu do carro e o carro rodando o professor André escreveu e se pisar na bola com o órgão nós damos um jeito nele esse professor André é do olho na queda o professor André é do controle né eu tive lá o professor André trabalha ali eu fiquei uma semana acho que lá em em Brasília rapaz me levou onde precisava nota 10 ele é o anfitrião né nós já fizemos duas lives com ele o professor André é excepcional eu entrei eu entrei na live que você fez com ele eu fiz outra nós falamos eu entrei nas duas eu acho que eu entrei nas duas a última foi licitações em período eleitoral é eu vi ah é mesmo você estava lembrei pois é e a gente agradece a todos e a todas agradeço você imensamente por ter aceito e novas lives virão tá mas você que entrou aí agora e tá Daniel nós vamos deixar gravado a live o Ieda eu que agradeço assim eu brinquei esse dia de novo minha esposa tá aqui na frente eu ainda falei falei assim esses dias atrás que eu vendo todas as lives fazendo eu falei assim será que eu fiz alguma coisa pra Ieda e pro Gerudson porque eu falei assim o pessoal esqueceu de mim não chama eu tô sempre disponível eu gosto de fazer e à noite eu não tenho o hábito de fazer o Eder live à noite eu na verdade eu gosto de fazer de manhã eu gosto de fazer às vezes sete da manhã às oito só que o pessoal não gosta muito de fazer esse horário não né mas eu gosto de fazer às sete às oito mas você tá com medo tem umas duas semanas oi? tem umas duas semanas que você não faz então tem duas semanas por quê? na verdade é assim quem cuida mais dessa parte eu caio e eu sempre peço pra ele agendar com pessoas porque a live fica mais descontraída do que ficar só eu falando e aquela história você tem que cobrar quando você deixa de cobrar o que você olha cadê a live? ah, eu sempre tenho uma desculpa então eu preciso voltar nessas lives porque, de novo eu sempre aprendo com vocês as dúvidas que surgem aqui quando eu não sei eu vou ver como eu posso resolver onde eu aprendo mais é no meu canal do YouTube porque às vezes as pessoas perguntam coisas lá que eu nem tinha pensado aí o que eu faço? eu vou procurar descobrir como resolver aquilo ali e já vira tema pra outra, né? ou já com certeza já era um feeling já puxando ali só falar o Edna foi minha segunda live assim de todo mundo do Instagram que eu fiz foi com o Edna que ele me convidou aí oito horas da manhã o prazer de fazer com ele a gente só perde a timidez fazendo, né? sim sim a minha foi a terceira eu já tinha feito uma no YouTube já tinha feito no YouTube? com quem? com Rafael? não é um é um é um Vitor Vitor Tavares ele é do canal Logisticando lá do Rio de Janeiro foi a primeira pessoa que me convidou pra fazer uma live nem me conhecia e foi com a minha cara e foi muito boa a live tá lá gravada no canal dele eu quero trazer ele aqui no Instagram ele mexe com logística ele é excepcional deixa eu falar uma coisa pra você eu acho que antes da gente encerrar podia só responder essa última pergunta porque isso aí é importante vamos lá ó gente como cobrar na assessoria fixo ou comissão? os dois vamos lá e aí eu cobro os dois eu vou falar eu eu não faço nada mais sem um valor antecipado e o valor antecipado de novo não é pra deixar o Eder rico isso aí não deixa ninguém rico é custo operacional e também não faço mais nada se não tiver um valor depois ó ó um cara pra você fazer live acho que você fez Rodrigo Taíra não eu não fiz não mas eu já sigo ele e ele me segue ó esse rapaz aqui entende demais ele foi indicado por outro Rodrigo também eu indiquei acho que um ou dois clientes pra ele eu preciso fazer estreitar algum relacionamento a mais porque entende demais tá mas de novo eu não faço nada sem não cobrar por quê? vou dar um exemplo rápido com essas parcerias de escritório as pessoas precisam pagar pra gente durante um período pra estar junto tá por quê? eu fiz uma parceria onde não teve que pagar onde a gente falou vamos ver como vai funcionar aqueles que pagaram fizeram o negócio acontecer estão preocupadíssimo em fazer quem não pagou não aconteceu é de jeito você entendeu? porque quando paga vamos supor a Ieda pôs lá tantos mil naquele negócio a Ieda vai falar assim opa eu preciso tirar isso aí de volta eu tenho que fazer acontecer e nessa ânsia de fazer o negócio acontecer e tirar o retorno ela visualiza que o negócio é bom e fala opa eu vou ganhar dinheiro com isso aqui agora aquele que não pôs dinheiro e se ele tem outras profissões pra fazer outra coisa o que ele começa a fazer? ele dá valor naquilo que rende mais pra ele porque isso aqui tem que desplantar isso aqui tem que desplantar tem é isso que é então tá então vamos né já são 21 e 23 e eu ainda vou cozinhar o jantar ainda ali ah é? outras lives virão viu Eder? vou lá vou lá fazer com você lá no seu Instagram você volta G.U. disse a mesma coisa e tamo convidando todos dia 6 e 7 tem o masterclass com a da professora Regina Célia você já fez live com ela também já fiz e esse masterclass é gratuito né? e tem muita informação e o G.U. Hudson e eu estaremos lá então estamos todos convidados para o masterclass e quem quiser saber mais informação tá lá no meu no meu Instagram do G.U. da professora Regina e nós temos um grupo de WhatsApp que quem quiser só ir lá e entrar vai ficar gravada no meu perfil Daniel ó vou pegar no pé do G.U. agora ele tem que traduzir o que tá no quadro dele ali atrás se você não tentar traduz aí eu não sou bem em inglês não você nunca vai conseguir que não é saber conhecer né conseguir se você nunca tentar você nunca vai conseguir vai conseguir é isso aí é isso aí o professor André também vai estar no masterclass eu tenho uma última pergunta para te fazer faz pergunta bem franca aqui que veio agora que desde cedo que eu tô tentando entender mas tu pagou para cortar o cabelo mesmo vem cá o que você falou do meu cabelo eu paguei fala lá fala lá fala lá pagou ainda para cortar pagou ainda você precisa de trocar de profissional não é mas eu tô ó eu corto há muito tempo num único local em Londrina então eu tô em Londrina quase que mensalmente aí eu corto só que tava crescendo demais a minha mulher vai cortar o cabelo aqui eu já tinha ido num que eu não gostei aí eu fui no outro mas duro que eu gostei desse cabelo rapaz fala pra você que eu gostei não ficou bom é só lavar e passar gel que aí ele fica quietinho gente então tchau tchau foi um prazer obrigada é um prazer obrigado obrigado o Geúdso e o Ieda precisando é só chamar tá o Robson todo mundo aí o Robson eu acho que é aluno dessa turma nova nossa pessoal precisando de ajuda nós temos aí tanto a Ieda quanto o Geúdso sempre tá aí disponível pra ajudar e outra coisa invista no profissional porque quando você investe no profissional os seus resultados tendem a ser mais rápidos o professor André André todo mundo que tá aí ok obrigado pessoal um abraço a todos boa noite e até a próxima live o Ieda não esquece de fazer collab agora tá tchau tchau